Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Legend of Keepers aqui no canal do Aka. Mais um prazer ter vocês comigo. E galera, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelos desenvolvedores da Legend of Keepers, tá? Então, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, pelo menos clica lá e espera carregar pra dar aquele apoio aqui pro canal, tudo bem? Pra quem se interessar pelo jogo, o link tá aqui na descrição, tá bom? Galera, Legend of Keepers é um jogo estilo Slay of the Spar, mas onde você é um vilão. Você é um vilão, você tem uma dungeon, já trouxe vídeos dele aqui no canal. Você tem uma dungeon e você meio que vai montando a sua masmorra, esperando os heróis virem tentar entrar na sua masmorra pra te enfrentar. E conforme você vai acabando com esses heróis que vão tentando te enfrentar, você vai ganhando alguns recursos. E você utiliza esses recursos pra evoluir seus monstros, evoluir suas masmorras, ganhar habilidades, ter árvores de talento, enfim. Legend of Keepers tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, vamos começar a jogatina aqui e eu já vou mostrar pra vocês, vamos ver que é bem interessante o jogo, galera. Beleza, vamos lá, vamos jogar, vamos aqui, jogar, let's go. Eu já tinha uma gravação antiga aqui, mas eu vou começar uma partida nova que eu quero mostrar pra vocês, tá? Então eu vou criar aqui, beleza. Eu vou fazer o tutorial pra mostrar pra quem tá começando, pra vocês que não conhecem o jogo de forma nenhuma, pra vocês entenderem. A pegada do jogo, na verdade, é bem... Aliás, não, não vou fazer o tutorial não, eu vou explicar pra vocês. Beleza, ok. Então, esse aqui é o único vilão, né, o Messi de Dungeon que a gente pode utilizar no momento. Tem outros dois aqui que estão desabilitados, tá vendo? Basicamente, eu preciso atingir algum nível pra eu conseguir habilitar esses, tá? Eu nunca joguei com eles, na época que eu joguei Legend of Keepers era mais difícil habilitar esses caras, mas por enquanto é isso. Então, vamos aqui, tem uma informaçãozinha aqui, né, que dá pra gente ver a quantidade de vida, tal, no que que ele é forte, quanto que ele é fraco, tudo mais. Mas, por exemplo, ele é bem forte contra fogo, só que ele apanha muito de dano de ar e dano de gelo, sim, tem tipos de danos aqui, tá? Então, é isso. Se alguém quiser ler aí, tá aí, tá bom, galera? Deixa eu fechar aqui, beleza? Vamos aqui nos talentos. Isso aqui, o jogo começa a brilhar. Porque você pode fazer builds bem diferentes umas das outras. Por exemplo, você pode fazer builds onde o seu personagem, o seu mestre aqui da dungeon, ele vai ser extremamente forte, né, subindo por aqui, mais ou menos, tá? Você pode fazer com que o seu mestre da dungeon e seus, como que eles se chamam aqui? Enfim, os monstros, eu acho que tinha um nome aqui diferente, eu acho que é Lacaios, na verdade, que eles se chamavam. E os seus Lacaios, eles sejam muito assustadores, tá? Tem personagem, tem herói que é muito mais fácil você assustar ele do que derrotar ele exatamente. Quando você assusta ele, ele sai correndo da dungeon, então ele desiste. E quando, ou você pode derrotar ele, enfim, né? Ou você pode fazer com que os seus Lacaios sejam mais fortes. Eu vou com essa build aqui, eu acho ela mais interessante, tá bom? Vamos por aqui. Eu realmente acho essa build aqui um pouco mais legal, um pouco mais divertida de se jogar. Então, vamos fechar aqui, beleza? É aquela build ali que eu vou seguir. Isso aqui são os monstros que estão disponíveis por enquanto pra mim, tá bom? Isso aqui são as armadilhas que estão disponíveis pra mim. A configuração tá padrão. Então, você pode personalizar aqui e tentar ir num modo muito difícil, coisas desse tipo. Não é o que eu quero fazer. Vamos jogar no normal aqui, tá bom, galera? Vamos jogar no normal. Let's go. Let's get to work. Let's get to work. Beleza. Essa aqui é a... Vamos dizer assim, a secretária, a diretora da companhia aqui, tá? Dos limões e tudo mais. Então, ela vai dando algumas instruções aqui, falando o que a gente pode fazer e tudo mais. Então, por semana aqui, galera, nós podemos escolher alguma ação pra se fazer. Por exemplo, essa semana a gente só pode enfrentar aventureiros, o que pode acontecer. Na outra semana, nós podemos ir no mercador, comprar coisas. Podemos ir no treinador, treinar monstros. Ou na engenharia pra fabricar armadilhas, tá? Na outra semana, mercador, exercício. Que eu acho que é pro monstro, que é pro chefe aqui, tá bom? Eu não lembro qual dos dois. Um é pro chefe e o outro é pra monstro, tá? Ou um evento aleatório. Enfim. Vamos jogar contra os aventureiros aqui. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa, mas tudo bem. Vamos jogar contra os aventureiros aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá, galera? Cada dungeon, vocês vão ver aqui, ela é composta por salas. E em salas diferentes, você coloca monstros diferentes, tá? E uma das coisas que é muito importante você sempre ficar de olho, é o que você tá enfrentando. Por exemplo, nesse momento aqui eu tô enfrentando um bandido, que em particular, ele é muito forte contra gelo, forte contra natureza e um pouquinho, e tem um pouquinho ali de armadura. Só que ele é bem fraco contra fogo e bem fraco contra dano de ar, tá vendo? Então é bom saber isso. Já a arqueira, ela é fraca contra dano de gelo, ela é neutra contra fogo, tem um pouquinho de armadura, forte contra natureza, neutro contra ar. E esse cara aqui, ele já é fraco contra fogo. Então aparentemente dano de fogo aqui faria sucesso, que pena que eu não tenho ninguém que dá dano de fogo, né? Na verdade eu não tenho muita escolha aqui. Então vamos simplesmente colocar alguns tanques aqui. Deixa eu ver uma coisa. Será que eu ataca o cara de trás? Legal. Então esse cara aqui vai tankar pra gente, esse cara aqui vai ficar fazendo dano lá atrás, e esse cara aqui também vai dar algum dano lá atrás. Que pena que é dano de natureza, todo mundo aqui é forte contra dano de natureza. Mas tudo bem, vamos validar essa sala, vamos pra próxima. Isso aqui é uma sala de armadilha, tem três tipos de armadilhas aqui que eu posso colocar. Essa aqui aumenta, aliás, causa 30% de dano e perda de moral extra, tá? Nesses personagens. Então se eu causar dano nas próximas salas ou coisas desse tipo nesses personagens, isso aqui vai fazer eles perderem mais moral ou mais dano, tá? Essa catapulta aqui já diminui em 10 a moral de cada um deles e aplica desmoralização, que eu não me lembro exatamente o que faz. Isso aqui aplica sangramento nesses personagens, tá? Eu gosto da sala circular, acho que o sangramento é uma boa. Tem alguns heróis, galera, que eles fogem das armadilhas, é bem legal, tá? Essa outra sala aqui é a sala de poder, é a sala onde o mestre vai evocar algum poder. E aqui de novo nós temos novamente uma... deixa eu ver uma coisa, ó... Ah, é isso mesmo. E você com dano de fogo lá atrás, certo? Mas esse cara aqui, se o arqueiro chegar aqui, ele vai morrer. O arqueiro é dano físico, ok. Tem que ser alguém com armadura lá atrás. Você é dano de natureza e você é dano de gelo, ok. Então pera. Não, não. Vamos revolver isso aqui, galera. O problema é que esse cara, se ele não ficar... Ah, não. Tanto faz. Você fica aqui. Esse cara fica aqui e você fica no meio pra você não ficar tomando dano, que é bom contra você. Repara que ficou uma formação bem diferente aqui, galera. Temos que mais uma zona de armadilha. Pode ser a trombeta, tanto faz. E depois a sala do mestre, certo? Então, beleza. Vamos começar. Vamos ver. Vocês vão ver, os movimentos a gente controla também. Começamos, né? Os heróis atacam primeiro. Acho que sempre atacam primeiro. Agora é a vez do goble. Na verdade, não sempre, galera. Depende da ação. Cada personagem tem alguns atributos aqui, tá vendo? Dependendo desse atributo, é o que vai atacar primeiro ou não. Agora exatamente... Qual deles? Confesso que eu não sei. O maior vídeo do início de cada... Ah, tá. Tudo bem. Na verdade, o primeiro a atacar esse cara é baseado nesse 120 aqui, tá vendo, galera? Nesse tracinho aqui. Contudo, esse cara tem uma habilidade especial que sempre que começa o turno, tá? Sempre que começa o combate, ele aplica 20 de dano de natureza de forma de adaga aqui, tá bom? Beleza, então. Isso aqui é um dano físico. Isso aqui é um dano que aplica em envenenamento. Aplica no cara da frente. Esse cara aqui é forte 10% contra a natureza, então não faz diferença. Só que dano físico daria na mesma também, certo? Eu acho que exatamente na mesma. Eu quero eliminar esse cara aqui primeiro, porque eu acho que ele é o cara de maior dano e depois a gente elimina esse. Esse aqui é um problema pra mim, porque ele ataca sempre o cara de trás. Enfim. Vamos tentar eliminar esse cara aqui da frente. Por isso que eu vou dar os 35 de dano. Aplica o envenenamento, que dá um belo dano também. Ele também me deu envenenamento, ao invés desse cara. Como eu disse, né? Ataca o cara lá de trás, é uma porcaria. Agora é sua vez. Esse cara aqui vai morrer. Não vai aguentar muito tempo, não. Isso aqui não adianta muito. Vamos dar um dano aí, boa. A primeira dungeon, galera, ela costuma ser um pouco complicada, tá? Ela não é fácil, não. Porque, basicamente, seus monstros estão muito fracos no início, tá? Quase consegui derrubar ele, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Então, ataca o no de trás. O de trás conseguiu segurar. Beleza, tranquilo. Se eu fosse mais esperto, eu teria colocado esse cara atrás. Mata esse aqui que é melhor. Bom, não precisava. Poderia ter dado outro ataque, porque esse cara aqui ia morrer envenenado. Deveria ter feito diferente. Mas ok, ok. Não tá terrível, não. Beleza. Agora o meu foco tem que ser na pessoa de trás, tá, galera? Aqui é a sala de magia, tá? Então tem alguns feitiços. Cada mestre de dungeon tem feitiços diferentes. Você pode evoluir nesse feitiço e tudo mais, tá? Então, 60 de dano de fogo. Esse cara aqui é exatamente fraco contra fogo. E vai ser interessante. 30% de dano e perda de moral extra. Isso aqui também era ok. Isso aqui meio que assusta eles. Mas repara que eu não tô conseguindo dar tanto dano na moral dos caras. Então, vamos no dano normal mesmo. Vamos usar um escote de fogo aqui. Boa, tá? Porque esse cara aqui é fraco contra fogo. E é isso. Beleza. Então, ok. Vez dele. Ataca lá no de trás, certo? Como a gente imaginava. Então, bola de fogo. Você... Hum... Seria melhor atacar nesse cara daqui da frente. Mas ok. Se não tem opção, não tem. Então, tacar com ele. 60 de dano. Esse cara aqui vai dar um dano de gelo, se eu não me engano. O dano de gelo, esse cara aqui é forte contra gelo. Então, tá ótimo. Ah... Beleza. Isso aqui aplica lentidão, se eu não me engano, né? Isso aqui aplica lentidão, que é bem bom. Porque vai fazer esses caras serem mais lentos. Esse aqui quase mata os trás. Ah... Eu acho que lentidão aqui não me ajuda muito. Ajuda. Acho... Acho... Que não ajuda. Acho que não ajuda. Vamos com isso aqui mesmo. Pra gente derrubar esse cara de uma vez por todas. E você vai usar o cutelo mesmo, porque, né? É o que dá pra fazer. Será que é forte contra... Não? Tomou bastante dano também. Contra físico. Legal. Beleza. Acho que eles não vão passar daqui não, hein, galera? Vão passar daqui não. Será que é forte contra gelo? Mas tudo bem. Porque... Simplesmente ele não vai conseguir durar muito tempo. Daninho de gelo ali. Tranquilo. Sussa. Ah... Vamos usar um bloco de gelo aqui e derrubar ele. Legal. Então nem chegou na outra sala de armadilha e nem chegou na sala do mestre, né? O que é ótimo pra gente. Esse cara ficou vivo de alguma forma. Beleza. Uma coisa importante pra contar pra vocês. Dependendo do jeito que você derruba os seus adversários, você ganha certos recursos. Por exemplo, como eu derrotei eles na vida, tá? Eu ganho um monte de sangue aqui. Se eu faço eles correrem, eu ganho lágrimas, tá? E ouro a gente sempre ganha. Waka, por que você tá explicando isso? É o seguinte. Dependendo do que você vai evoluir no decorrer da sua caminhada aqui, você vai precisar ou de sangue ou de lágrimas, tá? É bem importante vocês saberem isso. E além disso, nós ganhamos aqui alguns personagens, né? Isso aqui eu não usei, hein? Isso aqui é novo pra mim. Isso aqui é novo. Monstros atacados de soldado de esqueleto sofrem 15% menos de dano. Isso aqui é bem interessante. Esse cara aqui faz o quê? 12 de dano de fogo e menos 18 de moral. Dano em área. Uau! Uau! 60 de dano físico aplica vulnerabilidade. Muito forte, mas ele não tem armadura, né? Esse cara aqui não tem armadura, né? É o cara que tem que ficar no meio. Ele tem um 9 aqui. Recebe mais 15 em todas as existências por monstro do grupo sobre benefício de fúria. Então, se alguém ficar beneficiado por fúria, ele vai receber mais 15 em todas as existências. Bem interessante também, né? O Nol. Dá pra fazer um bom combo. Mas esse cara aqui é bem legal. Beleza. Acho que a gente quer ele, né? Acho que a gente quer ele. Acho que ele é melhor. Eu gosto muito daquele esqueleto com lança. Mas esse cara aqui me pareceu melhor. Ok. A motivação aqui não tá das melhores. Motivação desses caras. Vamos tentar motivar você. Ah, não. Era só pra mostrar a motivação mesmo. Beleza. Aqui não tem muito o que fazer. Eu não tenho grana o suficiente, tá? Na verdade, eu tenho 400 de ouro. Vamos no treino aqui. Vamos ver se a gente consegue treinar algum dos monstros. De fato, consegue. Eu quero treinar. Eu quero treinar um monstro que dá muito dano. Eu gosto muito desse cara aqui. Ele fica muito tanque e dá muito dano, tá? Esse cara aqui eu gosto muito de treinar ele. Contudo, eu queria treinar esse cara aqui também pra gente ver o que ia acontecer. Ele ganharia resistência aqui. Um pouquinho mais de poder. E um pouquinho mais de vida, né? Esse cara aqui ele ia pra 110 de vida, tá vendo? Esse cara aqui causa muito dano quando você treina ele. Vamos treinar esse cara. Não consigo treinar de novo, né? Ok. Por quê? Falta grana? Não. Porque é simplesmente uma vez mesmo. E eu vou treinar o Claire aqui. Ou a Claire, não sei. Vou treinar esse cara aqui também porque ele me pareceu interessante. Então, eu gastei toda a minha grana ali. Coloquei meus caras nível 2. Siris ou Ariris. Foi uma boa ideia? Não sei. Mas é isso que a gente foi. Vamos embora. Aqui não tem muito... O que é? O Nascimento de Treino em Tecido na Academia. Faz um mês pra precisar. Ficar em forma e recursos suficientes. Ah, não. Tá. Eu já sabia que a gente não tinha recursos. Eu posso no mercador vender também. Salvo engano, tá, galera? Compre um monstro ou armadilha desse mercador sem escrúpulos. Não. Eu não vendo, não. Mentira. Vamos fazer um evento aqui então, tá? Um evento... Um... Caça Talentes está aqui pra mostrar um monstro promissor que ele encontrou no mercado de trabalho. Você quer recrutá-lo? Adoraria. Adoraria. Tá? Feiticeiro Orc. Bem interessante. Mas eu não tenho grana, tá? Então, é por isso que é bom você, às vezes, guardar uma grana, tá, galera? Vamos fazer viagem de trabalho, porque isso aqui dá grana, isso aqui dá outras coisas. Ah, e eu posso chamar esses caras? O que é que isso aqui vai? Vai diminuir a motivação. Transferam os acúmulos de folha e geram mãos aleatórios do grupo a serem derrotados. Ah, esses dois caras aqui eu pretenderia usar. Ele ia lá e ia pegar 20 sangue de heróis e ia trazer um pouco de grana. Esse cara aqui ia pegar dois de motivação e ia trazer ouro. Hum... Eu acho que eu posso mandar você que traz ouro, né? Acho que esse cara aqui que traz ouro é melhor. Deixa esses outros aí e é isso. Eu preferia mandar esse cara, mas... Eu tô transferendo os acúmulos de fúria para o monstro aleatório do grupo ao serem derrotados. Meio meh. Isso aqui é um artefato, tá, galera? Artefato, você tem esses slots aqui pra você usar. Aquilo ali é bem meh. Eu acho que eu prefiro a grana. Vai lá. Deixa esse monstro aí. O problema é que eles demoram a voltar às vezes, tá? Galera, aqui ficam meus grupos de monstros, tá vendo? Então, esse cara aqui veio pra guarnição porque ele está sete dias fora, sete semanas fora fazendo aquela missão, tá? Então, eu só tenho esses aqui disponíveis. Alguns pra sala 1, outros pra sala 2, tá vendo? Vou trazer esse cara aqui. Hum... É, vai faltar monstro, né? Porque esse cara aqui tá fora. Vai faltar monstro e esse cara aqui tá fora. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou deixar a parte mais forte aqui. Deixa esses caras mais fracos. Vai ficar meio meh, né? Vai ficar bem meh, na verdade. I don't know. Você vem pra cá e esse cara vem pra cá, vai. Sei lá. Não tô gostando. A gente tá fraco agora. Falta aquele monstro ali. Vamos contra os aventureiros, galera. Faz de preparação. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver quem que vem também. Se tem algum herói evoluído. Pode ser que heróis nível 2, nível 3 consigam... Venham invadir nossa masmorra. Isso pode acontecer, tá? Tem um herói nível 2 e dois nível 1, tá vendo? Inclusive, tem um mago de fogo aqui. Ele é feiticeiro. Não, é mago mesmo. Isso aqui é um bárbaro. E esse aqui é uma sacerdotista. Bem chato. A habilidade da sacerdotista é bem chata lá. Substitui uma das próprias punições por um bônus de 3 no início do seu turno uma vez. Ah, mudou. Não era isso, não. Não era isso, não. Eu tenho quase certeza que não era. Ela dava uma cura no monstro mais fraco, salvo engano. Tá? Mas agora mudou. Legal. Ela toma muito dano de fogo e muito dano de natureza. Bem interessante. Dá pra gente fazer uma brincadeira aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Esse cara tá aqui? Que coisa. Antigamente não era assim. Antigamente se o seu monstro saísse em algum evento, ele não ficava disponível. Aparentemente aqui ele está disponível. Interessante. Esse cara aqui é... Toma muito dano de gelo. Então provavelmente a gente não vai conseguir fazer nada contra ele agora. Esse cara aqui toma muito dano de gelo também. Então basicamente dano de gelo iris. A não ser a sacerdotista que toma dano de fogo e de natureza. Ok? Então ok. Vamos validar isso aqui. E vamos pra próxima sala. Essa sala aqui... Queria saber quanto de moral esses caras tem. Esse cara aqui tem 115 só. Esse cara aqui tem 155. Esse cara aqui dá pra fazer correr. Os outros não. O único que dá pra fazer correr aqui é o Bárbaro. Não sei se vale a pena. De qualquer forma vamos trocar a trombeta de batalha aqui. Pra deixar os monstros mais fortes na próxima. E daí vem a segunda... Outra sala de armadilha. Interessante. Vamos aplicar isso aqui. Quem sabe o Bárbaro já está quase correndo aqui. Legal. E aqui nós vamos usar você. Você. Cadê o fantasma? Uou! A gente não está com o fantasma, galera. Bem ruim. Eu acho que esses caras vão chegar no Messi agora. Eu realmente acho, tá galera? Nessa sala... Nessa dungeon aqui a gente não está bem colocado não. Faltou o fantasma. O fantasma dá dano de arco. Bem... O f*** que eu esqueci dessa habilidade do mago. Maldito mago. Olha lá. Move todos os monstros para outra posição aleatoriamente no início da primeira batalha. Eu tinha esquecido desse detalhe, tá? Então, assim... Nossa formação toda já era. Nossa formação toda já era. Está dando esse cara aqui. Dando de toxina. Sua vez, né? Dando em área. Está com todo mundo. Filho da mãe. Isso aqui não toma dano de fogo. Esse cara aqui e esse aqui. Não. Só você toma, né? Dando de fogo é bem inútil. Bem... Vamos... Vamos dar uma desmoralização neles. Isso aqui vai tirando moral por turno, então... Quem sabe pelo menos a gente vai brigando contra o Bárbaro aqui. Uou! Bastante dano. É, vamos tentar fazer o Bárbaro correr pelo menos. Esse cara aqui é muito forte de armadura. Não adianta eu ficar dando dano de armadura. Vamos fazer correr, meu. É o melhor que dá para fazer aqui, galera. Tem muito que a gente possa fazer aqui, não. Já era o meu esqueletinho de fogo. A sua vez dá mais dano de veneno aí. É o jeito de ir contra a sacerdotista aqui. Beleza. É a vez dela. Ela vai derrubar o Goblin, provavelmente. Derrubou. Mais um grito de terror. Para os caras irem correndo, né? Isso é complicado, essa dungeon aqui, galera. Não é das melhores, não. Mas é a vida, né? Out. Beleza. Os três lacais mortos. Agora aqui. Prometa de batalha. Dá uma desmoralizada, tudo mais. Tranquilo, né? Voltou. Beleza. Esse cara aqui vai embaralhar de novo, tá? A intimidação seria interessante aqui. Se bem que você toma dano de fogo, né? Isso aqui quase te mataria. Quer saber? Tirar a sacerdotisa é importante. Vamos fazer isso aqui mesmo. Beleza. Isso aqui que vai diminuir ainda mais a moral deles. Beleza, beleza. Tranquilo. E agora contra esses caras, né? Isso aqui é meio complicado. Tá, isso aqui dá bastante dano de fogo. Legal. Isso aqui mata o outro, basicamente. Uau. Gostei. Muito forte. Ah, você é meu cara nível 2, né? Isso explica. Eu tenho uma descarga tóxica aqui. De flechas, né? Chuva de flechas, basicamente. Ou só lá atrás. Faz a descarga aí que esses caras já vão correr gritando. Boa. Beleza. Dois mortos. Esse cara aqui eu não vou conseguir fazer ele correr, não. Eu não vou conseguir fazer ele correr, não. Eu acho. Eu não tenho nada que tira a moral dele. Se eu tivesse, seria lindo. Mas eu não tenho. Só posso dar dano agora. É. Tanto faz, então. Legal. Beleza. Aqui é a minha sala de níveis 2, né? Vê o que a gente pegou aqui, galera. Esse aqui é novo. Goblin baterista. Eu já curti. Dá dano de ar. E todos os bons. Causa 40% de dano e perda de moral extra. Uau. Muito forte. Muito forte. Gostei. Não tem muita armadura, né? É um cara que tem que ser protegido também. Arpia muito forte. Eu me lembro que ela dava um dano de ar muito forte, tá? Bem interessante. Aplica cansaço e tal. É um monstro a se considerar aqui. Isso aqui é o tipo deles? Não. Nível, nível. Pera. Que isso? Queria entender isso aqui. Será que é o tipo? Não sei. E nós temos aqui o cientista esqueleto também. O que ele faz? Dano de ar e menos 30 de moral. Aplica recompensa. O motivo de derrotar esse herói ganha 2 de motivação. O monstro que derrotar esse herói. Ah, se um monstro... What? O monstro que derrotar esse herói... Eu acho que a tradução aqui tá errada, né? Acho que tá errada. Tem alguma coisa estranha aqui. Isso que dá dano de natureza. Ok. Eu preciso de dano de ar, né? Esse é o problema. Então, esses dois caras aqui me parecem... Interessante. Eu gostei da ideia do baterista aqui. Eu gosto muito da arpia, tá? Eu gosto muito da arpia mesmo. E os monstros na frente ainda aumentam a velocidade, tá vendo? Eu lembro que eu combava a arpia com aquele cara de gelo. Então, eu tirava a velocidade dos heróis com aquele cara de gelo. E usava a arpia pra aumentar a velocidade. É muito forte, tá, galera? É muito forte. Fora que esse dano de 60 aqui de ar também é maciço. É muito forte. Eu acho que eu vou pegar a arpia. Apesar de que eu gostaria de pegar os outros dois. Vamos com a arpia mesmo. Arpia e iris. Beleza, galera? Aqui tá sem motivação. Talvez eu não devesse usar eles de novo. Vamos pra outro evento, né? Acho que eu não tenho... Ah, eu tenho uma grana ali. Será que dá pra treinar alguma coisa? Talvez dê. Hum, vamos treinar, vai. Já que dá, então vamos. Eu quero treinar esse cara de gelo de novo. Ele vai ficando, tipo, insanamente forte. É, tipo, muito insano. Se bem que esse cara aqui também dá um dano violento, né? Ah, eu vou treinar você primeiro. Acho que você... Acaba que você está ficando mais forte que os outros caras. Então, beleza. Deixa, vamos embora. Ah, eu evoluí aqui também. É interessante. Vamos ver o que a gente tem de habilidade aqui. Talento. Ué. Não? Não, arquivista. What? O que é isso? Isso aqui é novo. O que é isso? Isso aqui é novo. Desbloqueei a feitiçaria. Criatura descansionada como de furo para o monstro aleatório. Ah, isso aqui são os artefatos que eu já tinha visto, galera. Isso aqui são os artefatos que eu já tinha visto, tá? O arquivo é isso. Ok, ok, ok. Beleza. Então, vamos voltar pra lá. Volta aí. Tem o mercador e evento agora. Eu não vou no mercador, não. Não preciso comprar nada. O mercador pode vender artefatos, poção de vida, coisas desse tipo, tá, galera? Vamos no evento aqui. Vamos ver o que acontece. Durante o intervalo ao almoço, você postou um correio de javali, o seu javali chegou em primeiro lugar e você ganhou um prêmio. Você também poderia dar um afé aos seus funcionários. Os ganhos mais um de motivação para todos os monstros disponíveis ou grana. Quero grana, né? Pra evoluir meus personagens. Alquimista e evento. Alquimista... Não me lembro exatamente. Transmulte sangue ou lágrimas e outros recursos. Ah, tudo bem. Posso transformar isso aqui em outras coisas, né? Porque eventualmente você pode querer ou sangue ou grana ou lágrimas, ok? Vamos nos eventos aqui. Evento. Feiticeiro com um chapéu estranho. Caiu do céu no saguão. Entrada. Ele tinha consigo um artefato mágico. Deixa eu ver o que ele faz. Monstros. Na parte de trás, executam um ataque adicional, mas perdem menos 20% de velocidade e iniciam a batalha com menos 50% de vida. Meu Deus, horrível. Vem disso aí. Muito ruim. Tem saquear ou viagem. Eu gosto dos dois, mas eu quero testar o saquear. Três voluntários pra saquear um local na sua escolha. Vamos pra lá. Geralmente tem risco, tá, galera? Eu não posso trocar os três voluntários, não. Não quero esses caras. Geralmente tem risco, tá? Risco de lesão, 35%. Tá vendo? Um voluntário por 10 semanas. Aqui, um voluntário por 3 semanas, 35%. Só que a quantidade de grana, às vezes, modifica. Ou a chance de encontrar um artefato, tá vendo, galera? A gente pode vir pra cá também, que é quase chance certa de se machucar. E cansaço nível 3 pra todos os monstros que forem, né? Quantas pessoas tem que ir ali? 30% de chance de achar um artefato. Vamos no lugar um pouquinho mais de boa, né? Vamos vir pra cá. Risco de lesão, 35%. Só que é 10 semanas. Vamos nesse aqui, vai. Vamos nesse aqui. Esse aqui tá melhor. Vila Caipira. Eu posso escolher o monstro? Vamos saquear lá. Foi você, obviamente, meu monstro nível 3. Que, obviamente, foi ferido. Ganhei 96 de ouro. Definitivamente não valeu a pena, né? E aqui eu posso escolher se eu quero enfrentar aventureiros normais ou veteranos, tá? Qual que é a grande diferença, galera? Veteranos, eles são mais fortes, tá? E eles dão mais dinheiro quando você consegue derrubar eles. E aparentemente ele dá uma armadilha extra, né? Já os aventureiros, eles dão menos dinheiro e eles são mais fracos. Como o meu melhor monstro acabou de machucar, né? Vamos contra os aventureiros. Tá na guarnição, fala sério. Fala sério. Logo, meu melhor monstro. Você vem pra cá, vai. Arpia aqui seria maravilhoso, mas... Mas é isso. Não, quer saber? Arpia vem pra cá. É, a gente vai fazer assim, ó. Esse cara vem pra cá. Não, esse combo aqui é melhor usar aqui mesmo. Arpia, esse cara... Arpia vem pra cá, você vem pra cá. Como assim, meu? Meu Deus, isso aqui tá muito fraco. Oh God! A gente vai ter que dividir, meu. Não tem jeito. Goblin vem pra cá. Você vai pra lá. Você vai pra lá. Pronto. É isso. Meu Deus, as salas estão muito fracas, galera. Muito fracas. Mas tudo bem. É o que tem pra hoje, né? Fase de preparação, né? Vamos ver quem vai vir, né? Que tipo de herói vai tentar nos invadir aqui. E vamos olhar também o nível, né? Ambas as coisas são importantes aqui. Let's go. Calma no jogo. A gente tem... Um Monk nível 2. Um... O que que é você? Iniciante, aprendiz. Qual que é a diferença? Pra todos os danos de gelo, um monstro com menor resistência. Contra gelo no início de cada batalha. Que forte. Uau. Uma punição do seu maior... No dia como de todos os heróis. Ok? E você é o quê? Um exilado. Isso aqui são classes novas. Pra ser muito sincero. Dois nível 2 e um nível 1. Esse cara aqui pelo menos tem pouca vida, né? Devolve 25% da moral máxima de um herói após uma batalha de uma... Batalha. Uma vez. Então, batalhar... Contra a moral aqui não é uma boa ideia, né? Então, vamos usar a serra circular aqui. A gente vai tentar dar dano mesmo, galera. É o que tem pra hoje. Você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá. Beleza. Eu deveria ter olhado o tipo de dano que esses caras fazem, né? Gelo. Fogo. Esse cara aqui vai arrebentar meu monstro de fogo. De gelo, aliás. Ah! Ele não tá. Eu não tô usando ele. Isso que dá dano de ar. Ok. Aqui, tanto faz. Pra ser muito sincero. Vai ter uma trombeta aí mesmo. Pronto. E aqui, nós vamos usar você pra tancar, você lá atrás e você no meio pra dar dano. Perfeito, ok. E aqui é o mestre. Galera, será que vai dar certo? Eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Não tá dos melhores, não. Vamos lá. Essa dá dano, isso que já dá um bleeding e tal, né? Então, a gente já começa por aí. Esse cara aqui é o cara com menos armadura, então vale a pena atacar ele. Uau! Você já meteu um... Ah, é o dano de gelo com menor imunidade. Então, ok. Faz sentido. Aqui, nós já vamos aplicar cansaço nesse... Aliás, não. A gente vai aumentar a velocidade de todos os nossos... A gente faz isso aqui. Aumenta a velocidade. Tá? Eles ganharam aqui o buff, tá vendo? 40 de velocidade. Bola de fogo é bem interessante nesse cara. Tá? Vamos tentar derrubar esse cara o mais rápido possível pra não ficar sofrendo com ele. Out! E você não tem muito o que fazer. Vai dando dano aqui, tá? Esse cara tem pouco dano. Não gosto muito desse herói. Não é tanque, mas ele não dá muito dano. Beleza. Foi dano de ar aqui, né? Em teoria... O quê? A arpia é fraca contra ar? Ela dá um monte de dano de ar e ela é fraca contra ar. Tá. A rajada a gente já usou. Agora eu vou de redemoinho. Você toma dano de coisa. Deixa eu olhar. De 5. Você é forte, né? Contra ar. Os outros caras até que apanham bem. Vamos... É. Vamos tentar enfrentar esse cara aqui. Vamos derrubar ele de uma vez. Ficou cansaço. Boa. Mais uma bola de fogo lá atrás. Beleza. Talvez a gente consiga derrubar aquele cara lá atrás. Uou! E esse dano trespassando tudo aí? Sacanagem. Larga a minha arpia. Tá zoando. Ouch! Meu dano de gelo ainda no meu monte de fogo. Tá zoando. Tá bom. A gente conseguiu derrubar o de trás. Tá ótimo. Tô feliz. Tô feliz. Bem que foi o nível 1, né, galera? Mas melhor do que nada. Esses caras vão chegar no Messi? Provavelmente. Esse cara aqui é... É. O jeito de ir é com o chicote aqui, meu. Vamos dar dano nesse cara. Ele provavelmente morre nesse turno. Não. Por muito pouco. Por muito pouco. Fala sério. Que azar. Certo azar aqui, galera. Sou mulher que não tem chance, não. Hum... Eu acho mais importante matar esse cara do que qualquer outra coisa. Quer dizer, você tem rajada, né? Não, esse cara aqui tem rajada. A gente usa rajada. Esse cara aqui vai atacar de qualquer jeito. Então, a gente usa rajada desse cara. Ouch. Esse cara aqui vai atacar lá atrás. Salvo engano, certo? Exato. Ou na frente. Uau. Tem muito dano de qualquer jeito, né? Ataca lá atrás. Matou. Beleza. E agora é a sua vez. Fecha tóxica. Tanto faz que a gente vai conseguir derrubar. Cara, achei que não ia dar, hein? Acaba que nossa composição tá decente. Inclusive, ganhamos um nível com o nosso herói, tá? Com o nosso mestre aqui. Aí a gente pode aumentar o dano das coisas aqui, né? Eu quero aumentar em particular o dano do chicote de ardente, porque eu acho que ele dá muito dano. Isso aqui dá dano físico também. Só que isso aqui é só quando nós estamos lutando, né? Quando nós estamos lutando na batalha. Isso aqui também vale bem a pena. É bem forte. Mas em particular o chicote de ardente pode ajudar os caras a não chegarem no mestre, né? Lembrando que se o seu mestre morrer, você perde a jogatina, tá bom, galera? Galera, é isso, tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Nós vamos parar na semana 12. Tem muita coisa que daria pra brincar aqui ainda. Com posições diferentes. Enfim, outros monstros. Evoluir monstros. Vim no médico. Curar a gente. Enfim, várias coisas que dá pra se fazer, tudo bem? Se quem gostou, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios. Que eu posso trazer mais episódios aqui pra série. E galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.